Fala rapaziada, como é que cê está? Bão ou não? Cês não vai acreditar, vou até sentar aqui Cês não vai acreditar o que chegou hoje pra mim Cês não estavam esperando que eu não falei que ia comprar Eu já dei até uma abrida pra conferir se não tava nada quebrado, né? Não vacilei igual eu vacilei no notebook gamer Que eu fui, na ansiedade lá, fui lá e abri tudo e esqueci de mostrar pra cês, ainda não E chegou o meu monitor ultrawide, meu chegado Ó, 26 polegadas Ah, e um outro detalhe Cês lembram que eu falava que o notebook eu comprei pelo Openbox? Então se você não aproveita esse tipo de coisinha, sim, ó Não tô influenciando, mas pra mim saiu muito mais barato Por exemplo, essa tela aqui, ela tava de promoção a 850 Lá na Kabum também Não tô fazendo propaganda pra Kabum não, Kabum não tá me patrocinando É uma ideia que eu tô dando pra você Deixa eu ligar o arzinho aqui, porque a frente tá feia aqui Então é uma ideia que eu tô dando pra vocês Era 850, saiu por 710 com frete Então assim, ó, achei que saiu muito barato Eu peguei e pensei, nossa, minha mesa já tem algumas coisas ali, ó Uma impressora, tal, então eu vou precisar de espaço E o pezinho ia tomar muito espaço Eu fui comprar essa parada bem aqui, ó Que ele é o quê? Ele é um suporte pra colocar no monitor E ele encaixa bem aqui, assim, ó E segura a tela, então não precisa de base, entendeu? Então eu achei que vai ficar topo Porque eu paguei isso aqui, 167 reais Não foi pela Kabum, tá? Foi pela Amazon, mas com frete grátis Então eu acho que valeu a pena demais Então eu vou abrir aqui pra vocês Pra gente fazer um box Eu vou colocar ali no chão, que vai ficar mais fácil Ainda mais com a mão Ó, rapaziada, vamos abrir aqui Ver como que vem Ó, se liga, ó Então aqui é a base que eu falei pra vocês, ó Tá vendo? Isso aqui é a base do pezinho E eu achei que ia ocupar muito espaço lá na mesa, ó Quer ver? Olha o tanto de espaço que ocupa Então fica mais ou menos aqui Olha o tanto de espaço que ocupa E tendo essa paradinha aqui, não Não ocupa tanto espaço Tá vendo os parafusos aqui Eu não sei de que que é ainda Ó, já vem o HDMI, moleque Então eu não vou precisar comprar a HDMI Anoel, ponte de alimentação De cá é o quê? Olha as paradinhas do suporte Eu abrindo aqui Não veio detalhe nenhum Que pelo que eu olhei Nem no notebook Não veio detalhe nenhum Assim pra falar Ah, Felipe, você comprou o caixa aberto Veio ralado Não Nenhum dos dois veio ralado Nada E aqui eu economizei 200 reais Ou mais Isso porque eu tava na promoção E saia o mais barato, né? Agora É o bichão aqui, ó Ele tá inventando fazer as coisas com a mão, hein? Se liga, moleque Tanto que o bicho é bonito Ó Bonito demais da conta Eu vou comparar ele aqui Com o outro monitor aqui Que eu tinha Só pra vocês terem uma ideia Ó Tem um monitor aqui Que eu usava ele há algum tempo Aleatoriamente, né? Coloca ele aqui pra vocês verem Ó Esse monitor aqui Ele é de 20 polegadas É um monitor da Samsung De 20 polegadas Então, ó A comparação do monitor De 20 polegadas Tá vendo? Ele é praticamente a mesma altura Do de 20 polegadas, ó Um palmo e três dedos Então é mais ou menos o mesmo A mesma altura Porém, ele dá quase dois desses De largura Ó, tá vendo? Se for comparar a tela mesmo É o mesmo tamanho Só que, ó lá Ela é, na verdade, um e meia maior Então aqui O que é que eu escolhi esse monitor? Não foi pensando só em jogar também Pra editar fica mais fácil Porque a linha do tempo Eu não vou ter que ficar dando zoom Voltando Dando zoom Voltando, entendeu? Então vai ser bem mais fácil Cansei Vou colocar de volta Agora o suporte Vou abrir o suportezinho aqui, né? Aqui, rapaziada, ó Tirei meio desgrudado aqui Mas é bonito o suportezinho Aí coloca ali atrás Do monitor E manda bala Eu vou pular essa parte aqui Pra não ficar filmando Eu fazendo as coisas aqui É chato também, né? Então eu vou montar aqui Colocar o suporte No monitor Vou encaixar aqui na mesa E volto pra mostrar pra vocês Demorou? Bora Rapaziada, acabei de organizar tudo aqui O negócio ficou melhor Que eu esperava O resultado, ó Pera aí que eu vou mostrar pra vocês Ó Se liga, não pira não, hein? Hã? Tem que respeitar o notebook aqui A tela aqui E tem como desligar aqui também Deixar a sua tela Tem como fazer várias coisas Aqui, ó O suporte que eu falei Aí aqui tem como eu levantar a tela Tem como eu trazer ela pra frente Empurrar pra trás Subir, descer Então o bom do suporte é isso Aí agora, ó Isso aqui, ó Trabalhando, tá Vamos lá, um teclado e um mouse aqui também Vou tentar achar um vídeo aqui Pra nós rodar Há um detalhe aqui desse monitor também Que eu não gostei Que ele não tem áudio Eu achei sopaia, né? Podia ter áudio Ó que louco, ó Aí ele é anti-refletivo, né? Ou seja, o monitor tá virado pra janela E não me atrapalha Tipo, não aparece a luz lá de fundo Eu consigo trabalhar de boa Com o monitor virado pra janela Mas olha a qualidade dele Qualidade não tem o que falar Top, top, top Gostei demais da conta Eu tava até na dúvida Na época se eu pegava o de 29 Só que a diferença tava muito grande Eu fiquei com medo Nossa, será que o de 26 é pequeno? Não Se eu tivesse, talvez se eu tivesse pegado o de 29 Ou de 32 Eu tinha arrependido que tinha ficado grande demais Aqui ficou um tamanho perfeito, ó Ó, olha o tamanho do vídeo Topíssimo Gostei demais Agora é isso aí, né? Vai pra frente tem umas novidades Não vou contar nada agora Porque eu gosto das coisas sendo surpresa Não gosto de ficar falando o que eu vou fazer, não Aguarda que logo, logo tem uma surpresa aí Que eu não contei Então é isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo aqui Já deixa aquele like Pra fortalecer nós Cês tá ligado? Se você não é inscrito aqui no canal ainda Clica aqui no botãozinho abaixo E inscrever-se, demorou? Se você ficou com alguma dúvida Ah, Felipe, esse monitor tem isso Esse monitor faz aquilo Esse monitor... Sei lá Às vezes cês tá com uma dúvida aí, né? Deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo E se inscreve, galera Se inscreve e ativa as notificações Pra você não perder o próximo vídeo Cês não vão acreditar o que eu fiz no próximo vídeo Pra vocês verem o que eu montei Pelo valor que eu montei Cês vão ficar de cara Cês não vão acreditar Então não perde o próximo vídeo, hein? Demorou? Se você ainda não me segue no meu Instagram Meu Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo Arroba1namutidão Corre lá, me segue Pra você estar por dentro das coisas que eu tô fazendo E é nóis E fechou aí Valeu!